Servidores públicos estaduais do Porto de São Francisco do Sul, região norte do estado, que estão em greve desde ontem, fazem neste momento uma assembleia da categoria. Eles estão avaliando as propostas feitas pelo governo do estado em uma reunião nesta tarde na capital. A decisão, se a greve continua ou não, sai daqui a pouco. Enquanto isso, o Porto já contabiliza os prejuízos. Um dia bem atípico em São Francisco do Sul. Ruas vazias, sem movimento de caminhões e máquinas. Na frente do Porto, faixas indicam a greve. Servidores públicos estaduais estão desde ontem de braços cruzados. São 167 profissionais, segundo o sindicato, das áreas administrativa e operacional. Eles são contra o projeto de lei que muda a administração do Porto. A proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador na quinta-feira passada. Com isso, o Porto deixa de ser uma autarquia e passa a ser administrado pelo estado por meio de uma sociedade de propósito específico. Isso traz consequências para a categoria, numa insegurança jurídica que a gente acaba, hoje, a gente está tentando reivindicar que essas inseguranças jurídicas sejam desfeitas. Então, por exemplo, com relação à aposentadoria, nós queremos saber com quem que nós vamos ter paridade. Os grevistas pedem ainda o fim das transferências involuntárias e a estabilidade de emprego para 37 guardas portuários recém-concursados. Esses guardas estão em estágio probatório e podem ser demitidos pela nova administração. Uma comissão de servidores e integrantes do sindicato da categoria foi montada para negociar a greve em Florianópolis. O grupo entrou em reunião às 11 horas da manhã de hoje, na Assembleia Legislativa. Ainda não houve acordo entre as partes.